Eu queria comentar, aproveitar e chamar os nossos comentaristas sobre essa possibilidade da quarta dose. Diogo Schelp, não vai ter fim isso, né? Até que a gente consiga um medicamento eficaz contra a Covid-19, nós vamos nos sujeitar a esse tipo de vacinação ou esse tipo de atualização. Olha, William, o que está acontecendo é que o vírus, ainda estamos numa pandemia, então o vírus ainda é letal, é bastante letal, é muito transmissível e ainda não se tornou uma doença sazonal, como é a gripe, por exemplo. Enquanto isso não acontecer, nós poderemos ter sim a necessidade de passar por imunizações a cada quatro meses, seis meses, para conseguir proteger a população, pelo menos para evitar mortes e casos graves da doença, que deixem sequelas. Agora, a gente vê já essa experiência da quarta dose acontecendo no Chile, em Israel, mas da mesma forma como está sendo discutida aqui, apenas para pessoas idosas, no Chile com mais de 55 anos, em Israel com mais de 60 anos, ou com doenças pré-existentes, imunosprimidas, que realmente estão mais vulneráveis ou em que o efeito da vacinação também não é o mesmo. Quer dizer, a criação de anticorpos não acontece da mesma forma. Então, essa é uma discussão, é óbvio que é muito incômodo e deixa sempre aquela dúvida, aquela sensação de que isso não vai acabar nunca. Mas é algo a ser discutido. Como bem disse a responsável pela imunização em São Paulo, mais importante ainda é que a maior parte da população que ainda não se vacinou, ou se vacine, que tome a segunda dose ou a dose de reforço, a terceira dose. Então, é uma discussão que realmente, em algum momento, vai ter que ser feita. Zé, você acha que em algum momento as pessoas desanimaram ou deixaram de acreditar e por isso nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, quase 2 milhões e meio de pessoas que não completaram o ciclo vacinal? É, houve uma desistência de dois pontos. O primeiro é de isolamento, né? Nessas festas aí de Natal e Ano Novo, os hotéis cheios, as praias cheias e os locais de diversão cheios, os shoppings, enfim, as pessoas estão levando a vida normal. Já existem estudos também indicando que o lockdown não funciona, não funcionou. O transporte coletivo continua cheio sempre, mesmo naquela época mais forte do lockdown, né? Então, é impossível. O vírus, ele muda, né? E isso que explica a nossa própria existência aqui na Terra. O vírus, ele é um ser tão inferior que ele não tem como se multiplicar sozinho, ele precisa de uma célula. E para fazê-lo, ele se multiplica e vai criando novas cepas. É sempre assim. Veja bem que até hoje não se tem, agora que está se aproximando da possibilidade, de uma vacina contra o HIV. Esta vacina foi conquistada aí a custa de muito desgaste, de muitos experimentos jogados fora, mais de 200 projetos foram iniciados e poucos sobreviveram e estão aí. Mas a gente vê claramente, eu sou defensor da vacina em todos os níveis, não há como você questionar as vacinas. E elas estão sendo acompanhadas, os efeitos adversos e também os acertos. E a gente vê que vem caindo os acertos. As vacinas estão chegando a 35% com relação às novas cepas, né? Então é preciso sim atualizar as vacinas, fazer a versão 2022, como sugeriu a especialista, né? Assim como a gripe, se preparar para levar vida normal. Olha, aquela história de fechar o mundo não é fechar o Brasil, mas fechar o mundo, aquilo foi errado, né? Parou o mundo e não parou o vírus. Daúde, é claro que isso gera um custo para o Estado, né? É uma coisa que não estava prevista e agora você começa a ter essa necessidade, essa demanda de vacinar toda a população brasileira. Principalmente, será que nós vamos chegar a esse ponto que o Diogo falou, de separar aqueles que são mais sensíveis ou tem mais propensão a desenvolver casos graves? Eu acho que inicialmente, sim, acho que o Diogo tem razão quando ele coloca isso. Mas a questão do custo é o custo-benefício, né? Você não pode ter o governo, neste momento, né? Que a gente desconhece a evolução desse vírus, a sua mutação, as consequências, que a gente sabe até agora em que a vacina vem sendo o sustentáculo do aumento de mortes. Então você não pode abrir mão e prescindir da vacina, né? Então tem que aguardar. Agora, com relação à quarta dose, eu tenho a impressão de que esta quarta dose, segundo os especialistas, eu não estou aqui falando por mim, ela não combate a evolução e essa onda do ômico. Ela simplesmente não teria finalidade para a evolução deste vírus, mas sim para aquelas pessoas com doenças pré-existentes, imunossuprimidas, aí ela reforçaria essa proteção. Agora, que nós vamos ter que tomar vacina todo ano contra a Covid, não tenho dúvida que nós vamos ter que tomar. Já existe estudos que já estão associando a vacina da gripe e a vacina da Covid, mas lá na frente você já consegue. E a Pfizer agora vai lançar, no mês 3, em março, mês que vem, ela vai lançar já a vacina específica para o ômico. Então, essa situação não vai ter fim. E olha, é bom alertar os nossos amigos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Não existe saída para isso sem a vacina. O ser humano é o hospedeiro desse vírus. Então, portanto, muito cuidado é pouco nesse momento.